Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Dá oi! Oi meus amores! Tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal! O vídeo de hoje meus amores, essa é a nossa rotina da noite! Hoje estamos de folga e eu tô aqui pertinho de casa gente, aqui na frente do mercado Vou mostrar pra vocês Aqui na frente do mercado que o meu esposo foi comprar algumas coisas ali que a gente precisava rapidinho E a gente já tá indo embora pra casa, a Liz tá aqui no meu colo, tá? Por isso que ela tá aqui comigo, porque estamos pertinho de casa e já estamos indo embora pra casa, tá gente? Então por isso que ela tá sentada aqui no banco da frente comigo e meus filhos não estão na cadeirinha A Laís tá dormindo ali atrás e o Fer tá aqui O que eles têm que fazer? Like no vídeo! Ajuda, se inscreve no canal! Minha mamãe! Ah, que lindo! Isso aí meus amores! Mas antes de começar o vídeo, se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos Não esqueça meus amores de deixar o like no vídeo e de se inscrever aqui no canal caso você caiu de paraquedas, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar! Né filha? Fala, se inscreva no canal da mamãe, deixa um like agora no começo do vídeo pra vocês não esquecerem Agora são as nove horas da noite e eu acabei de chegar lá da casa da mãe que eu jantei lá hoje na casa dela A gente precisava fazer algumas coisas lá, então hoje eu jantei na casa da mãe e nem mostrei pra vocês, né? Porque eu resolvi começar um vlog agora e agora a gente já tá indo pra casa Tô aqui dando uma amazinha pro neném e como a gente jantou, o meu esposo comprou um sorvete pra gente poder tá chupando aqui agora Porque faz tempo, né? Que a gente não sabe o que é chupar um sorvete e a gente tá com vontade Aí eu vou mostrar pra vocês do que ele comprou Meu esposo, gente, tá ali vendo as coisas dele no computador, no celular, né? E os meus filhos tá assistindo ali Tá assistindo ali no notebook, as crianças estão sentadas aqui, a Laís acordou Esse sorvete ele comprou da Sávio É barato, tá gente? Esse sorvete não é caro E ele é muito bom Eu gosto bastante desse sabor aqui, ó E eu vou tá dando um pouquinho pras crianças E depois guardando o resto na geladeira Pessoal, agora eu deitei aqui na minha cama, né? Sentada, na verdade Chupando sorvete, né? E o que eu queria falar pra vocês Agora eu vou assistir um episódio da série que eu tô assistindo na Netflix Aqui em casa, né? Aproveitar que hoje eu tô de folga A gente tem que aproveitar, né? E já que eu jantei na casa da mãe e não tenho janta hoje pra fazer Eu vou aproveitar então se você tá assistindo uma série ou vendo algum vídeo pra editar meu aqui Que é o que realmente eu costumo fazer o dia que a gente tá de folga É sobre sorvete, gente? Não é toda folga que a gente compra sorvete, não, tá? É só quando a gente tem condição, tem dinheirinho aqui Ai, meu esposo vai e lembra de mim Porque, gente, eu sou apaixonada por sorvete Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por sorvete Eu, as crianças, a gente ama Só que, assim, a gente come quando dá, né, meus amores? Então, como hoje deu pra ele comprar, ele comprou Inclusive, ele comprou até aquelas pizzinhas de 10 reais Que mais tarde, lá pras 11 horas da noite Eu estarei assando E eu vou mostrar pra vocês o sabor também que ele comprou Tá? Então agora eu vou assistir com o episódio Já já eu volto porque eu tenho que tomar banho ainda, tá? Não tomei banho, as crianças já, mas eu não E vocês vão acompanhando aí a nossa noite, né? Oi, pessoal, voltei Agora são 11h40 da noite, quase meia-noite E eu fiquei assistindo filme, gente, na Netflix Não tive coragem nem de assistir uma série Então eu assisti Esquadrão Cicida, quem conhece? Gente, eu amo esse filme Acho que eu já assisti muitas vezes Então eu acabei assistindo de novo E agora, gente, eu vou estar tomando um banho E daqui a pouco eu vou estar aquecendo aquela pizzinha, né, de mercado Que já já eu vou mostrar pra vocês Pra gente poder estar comendo Porque agora deu fome Como a gente jantou bem cedo, 7 horas da noite lá na casa da mãe Agora eu tô com fome Assim que eu tomar o banho aqui rapidinho Eu vou estar fazendo essa pizzinha pra nós comer Meus filhos já dormiram Tá? Acho que só tá a Laís acordada ainda A Liz também já tá deitadinha E também meia-noite agora também tem o remédio da Liz Então eu vou tomar um banho de 5 minutinhos aqui rapidinho Pra mim poder dar o remedinho da Liz Pessoal, essa aqui vai ser a pizza que eu estarei assando aqui agora no meu forno Meu esposo comprou uma só E eu vou estar assando ela aqui agora Já liguei o forno, tá? Tá ligado? E eu vou pegar agora o remedinho da Liz Pra ela poder tomar Ó, pessoal, já coloquei aqui o remédio, né Na seringa Tá vendo? Ela toma esse tantinho só apenas E vou estar lá levando pra ela poder tomar Graças a Deus ela já tá acabando os dias Ela já tá bem melhor Esse remédio aqui é muito bom Não vou mostrar pra vocês a marca Porque não é bom mostrar aqui no YouTube, tá? Eita, vamos tomar, mamô? Vamos ver se nós consegue Devagarzinho Olha, pessoal A pizza tá congelada aqui ainda, tá? Eu vou estar colocando aqui no meu forno Eu tô filmando, gente, com flash Porque vocês sabem que tá noite, né? Pro vídeo ficar melhor Eu vou estar colocando ela aqui agora no meu forno Pra assar Que eu já deixei esquentando Tô aqui fazendo um carinho nesse neném Né, mamô? E eu vou lá na cozinha, gente Porque eu acho que a minha pizza ficou pronta E provavelmente o Júnior já tá atacando lá Né? E a gente vai comer Né? E eu dou assim, tá, gente? Pra Liz dar uma beliscadinha Porque ela sente vontade de comer o que a gente tá comendo E às vezes se eu como na frente dela Eu sempre tenho que estar dando pra ela experimentar Eu não sei se vocês são assim, sabe? Mas eu não gosto de ter a sensação de que ela tá com vontade Do que eu estou comendo Quando eu como na frente dela, sabe? Vocês são assim? Eu morro de dó Então eu sempre dou pra ela Mas assim, coisinha pouquinha Pra ela experimentar Né? Meu amor Porque eu tenho medo, sabe? De ficar doente Coisa de mãe, né? E mesmo assim, gente Eu como na frente dela Porque eu faço questão do que eu estou comendo Dá pra ela experimentar Né? Minha princesa Ela comeu, gente Papinha lá na casa da mãe Tá? Arroz, feijão Daqui a pouquinho eu vou fazer um mamazinho pra ela Ela tá chatinha assim Porque ela tá já com sono E ela quer mamar pra dormir Mas como eu vou lá comer pizza E vou dar um pouquinho pra ela Dar uma experimentada Aí daqui a pouquinho eu faço a tetezinha dela Pra ela poder estar dormindo Agora, gente Eu vou trocar a bonitinha, né? Que ela fez arte E dar água pra ela também Né? Dar uma aguinha aqui pra ela agora Vou cheguei a água, amor Amor Vamos tomar água? Ficou pronta aqui a nossa pizzinha, né? Agora eu vou tá cortando um pedacinho Pra minha filha, minha esposa A gente vai comer O Fer tá dormindo Mas aí a gente guarda o pedacinho dele Tá? Pra ele comer depois Quando ele acordar amanhã No caso, né? Porque hoje ele não acorda mais Aí amanhã Ele come o pedacinho dele Pra Liz, gente Eu dou mais É uma partinha molinha Tá vendo? Tá vendo? Não é, meu amor? A gente já comeu a pizza Né, meu amor? Agora, gente Eu vou tá lá preparando Mamazinho pra ela Vou dar um pouquinho de água pra ela E vou tá preparando Mamazinho dela E fazer ela dormir Né? Porque já tá tarde Gente, eu gostaria De perguntar pra vocês Vocês já deixaram o like no vídeo? Não? Então deixa o like aí agora Pra vocês não esquecerem, tá? Aproveita também Se você não for inscrito no canal Desce aqui mais abaixo Vai ter um botão vermelho Escrito inscrever-se Se inscreve aqui no canal Venha fazer parte da minha família E ativa o sininho de notificação Pra vocês não perderem nada Do que a gente posta, tá? Eu tenho certeza Que vocês vão gostar E vocês são muito bem-vindos Aqui no canal Tainara Madeira, tá? Meu esposo colocou um pouquinho De achocolatado No mamazinho dela Mas não é todo dia Que eu coloco, tá gente? Quero ressaltar isso aqui com vocês É só de vez em quando Espero, pessoal Que esse vlog Esteja ficando bom Porque agora à noite As minhas lâmpadas Daqui de casa São fracas Eu tenho que trocar Pra umas mais fortes Porque agora à noite Fica meio escuro o vídeo, né? Também sabe o que eu queria Perguntar pra vocês Vocês tem costume De morder o lábio? Gente, eu tenho muito costume De fazer assim, ó Eu não sei se vocês têm Mas tem vezes Que eu chego até machucar O meu lábio Vocês são assim? Contem aí nos comentários Pra mim Que eu quero saber, tá? Deixa um comentário também Positivo aí pra mim, gente Aí abaixo Eu gosto tanto de ler Os comentários de vocês E eu respondo todos Com muito carinho Eu amo quando vocês Comentam aí no meu vídeo Se interagem comigo Também aproveita, gente E me segue lá no Instagram Tá? Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Lá eu posto as coisas Em tempo real Então, gente Me segue lá, tá? Eu sempre deixo o link Na descrição do vídeo É só vocês clicarem E ir direto Pro meu Insta, tá? Também se vocês quiserem Conversar comigo É só tá me chamando No direct Que eu respondo Todo mundo Tá, amores? A Liz dormiu aqui Gente, agora são Uma e quarenta e cinco Da manhã É por isso que eu estou Com tanto sono Apesar que a gente É acostumada A dormir tarde mesmo Tem dia que eu durmo Mais tarde que isso Vocês acreditam? Mas agora eu vou tá Indo dormir, gente Porque eu tô morrendo De sono já Hoje eu quase não fiz nada Só organizei a casa Limpei a casa E fui na casa Da minha mãe Então praticamente Hoje a gente Não fez quase nada Mas amanhã Tem muito trabalho Amanhã eu quero ver Se eu gravo pra vocês Organizo minha casa Terminar de lavar Minhas roupas Que eu tô lavando Aos poucos Mas tá dando tudo certo Graças a Deus O sol tá ajudando Eu tô lavando As roupas aos poucos Mas tô conseguindo Lavar tudo E amanhã tem muito Trabalho de produção Aqui no lanche Também Então assim Amanhã é dia Ó, de luta As crianças já tá dormindo O Júnior foi tomar banho E eu vou tá encerrando Esse vlog por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá? Se você gostou Eu tenho que te convidar Pra deixar o like Tá bom? E pra se inscrever Aqui no canal Caso você ainda não Seja inscrito Tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!